Meteu 4x0 no primeiro tempo, faz o que o Flamengo fez. Tem jogo quinta-feira da Libertadores. Exatamente, quinta-feira é um jogo importantíssimo com o Racing, então não tem nem o que pensar. O Flamengo tinha mesmo que tirar o pé do acelerador e fez isso muito corretamente no segundo tempo. Olha a velocidade do Pulgar para fazer essa transição que você citou, para se transformar num terceiro zagueiro na volta, para chegar do outro lado. Ayrton Lucas, o Thiago Maia como está correndo. Veja a distância, você falou do Pulgar entrando, ele entra entre os zagueiros, ele entra como terceiro ou a quarta, ele sabe muito bem preencher para não deixar espaços, o que o Vasco não soube fazer no jogo. Tanto que o Gerson entra sozinho, todo mundo olhando para cima. Então o espaço que o Pulgar é capaz de preencher no time. E era um jogador descartado, nunca foi utilizado, não foi visto. Aí vem um treinador e muda o jogo dele. Muda, quer dizer, é um negócio, é a história. Imprensa paulista fica embasbacada com a atuação do Flamengo contra o Vasco. Já estão falando aí, rapaz. Está chegando perto do Palmeiras. Pois é, a paulistada já está preocupada. Vamos acompanhar aí. Gia Oddi, Paulo Andrade, Vitor Bini, Paulo Calçade. Está bem bacana o vídeo. Assiste o vídeo até o final, rapaziada. Se inscreva no canal. Vamos mudar esses números aqui. Mais de 70% das pessoas ainda não estão inscritas. Vamos reagir comigo, rapaziada. Se inscreve aí, pô. Aciona o sino, deixa o teu like, é importante também. E vamos embora aqui para o vídeo. Chegamos, chegamos, linha de passe, tudo sobre quatro para o Flamengo, um para o Vasco, com a volta de Gia Oddi. Nosso húngaro Gia Oddi está de volta com o Vitor Birner, com o Paulo Calçade, com você, fã de esportes, pela nossa hashtag, linha de passe. E aí são duas análises completamente distintas, né? Que é o reflexo de onde estão os times na tabela de classificação. O Flamengo quinto colocado. Arrasco lá no pré-sal. A cinco pontos do líder Botafogo e o Vasco na penúltima posição na tabela de classificação. O Flamengo com vários destaques, com os jogadores indo muito bem. Ayrton Lucas, Gerson, o Bulgar que meteu esse golaço aí, o Arrascaeta participativo toda a vida. Os quatro gols no primeiro tempo do Flamengo, para você que está chegando agora, meio desavisado. O Flamengo fez 4x0 e no segundo tempo claramente deu aquela tirada de pé. E o Vasco ainda conseguiu diminuir num pênalti batido pelo Jair. E a análise do Vasco é a mais catastrófica possível nesse momento. Pois é. Boa noite, Paulo. Você já conseguiu passar a palavra para ninguém hoje de ano. Bem-vindo de volta das suas outras férias, né? É, foram férias, foram férias. Boa noite para o seu calçade. É brincadeira, né? Você foi mal no palpite, aquele 3x0 que você deu... É brincadeira. Não, ele acertou o vencedor, pelo menos. É verdade, 3x0 para o Sevilha, você tem razão. Boa noite aos fãs e aos fãs do esporte. Então, eu não sei se as pessoas pensam como eu, mas não me surpreende o resultado. O que me chama a atenção, do ponto de vista vascaíno, é que é um dos times que mais tem tempo de treinamento durante a semana. E o time vai jogar e não acontece absolutamente nada. Muito espaçado na marcação. Mal adaptado ao tipo de jogo do adversário. Pouco capaz de incomodar, porque o time é armado para incomodar o adversário, para fazer jogo pelos lados, para buscar o centroavante. E faz pouco isso. Então, eu acho que o Vasco realmente tem um dilema ali. Eu não sei se é a questão de demitir ou não o treinador. Isso é uma coisa que cabe a quem está ali avaliando o dia a dia. Mas, até agora, o time não evolui e acho que já teve algumas na temporada que ele conseguiu jogar melhor. Oscilar é normal, mas as oscilações do Vasco, porque esse Vasco na oscilação para baixo é muito grande. E, queira ou não, o campeonato brasileiro é difícil. Ao contrário do estadual, não vai ter o jogo fácil para recuperar. As viagens são longas. E o período de treinamento que os outros times vão ter, quando a gente tiver paralisação para a data FIFA, pode ajudar os times a evoluírem. Enquanto o Vasco tem recebido alguns períodos de treinamento, num calendário destrutivo no mês. O do Vasco foi um pouco mais confortável que o dos outros. Enquanto o Flamengo, o time não jogou nada. Já o Flamengo, ele teve hoje a cara do Sampaoli. Não é o Flamengo dos sonhos do Sampaoli. Mas já é um Flamengo que você olha e você identifica o treinador. O que ele gosta. Ainda precisando melhorar a pressão em saída de bola. Quando parar fisicamente, talvez ganhe alguma coisa e consiga fazer uma marcação alta com mais intensidade. Mas já criando um volume de jogo interessante. Com uma mudança no desenho, um pouco de jogo, para a partida contra o Vasco da Gama. Sabendo usar os defeitos do Vasco. entendendo muito melhor o adversário do que o adversário entender o Vasco. Sendo que ele tem muito menos tempo que o treinador do Vasco para trabalhar. Esse Flamengo, que jogou contra o Vasco, ele é um Flamengo que pode almejar conquistar coisas na temporada. Ainda imaginando que ele tende a evoluir. Então eu acho que o final, é óbvio que no futebol brasileiro as coisas mudam rapidamente. Mas para mim o Flamengo, se você pegar de quando o Sampaoli chegou até agora, é um time em clara evolução e o Vasco é um time no máximo estagnado. O que é péssimo. É, eu, enfim, eu acho que, bom, primeiro que o placar diz tudo, né? O placar, ou se não diz tudo, diz muito sobre o que foi o jogo, sobre a superioridade do Flamengo em relação ao Vasco do ponto de vista técnico. Eu acho que num jogo como esse, né? Em que você faz 4x0 no primeiro tempo, qualquer parâmetro que você queira pegar de posse de bola, de finalização e tal, vai ser completamente distorcido, porque é claro que o segundo tempo é completamente condicionado pelo placar do jogo. Então, eu acho que assim, o placar diz tudo sobre a diferença entre Flamengo e Vasco. Para mim, sobretudo do ponto de vista técnico ainda. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu nem vejo tanto desse Flamengo do Sampaoli nesse jogo, Birner. Para mim, o Flamengo que eu imagino como sendo o Flamengo do Sampaoli é o Flamengo do primeiro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Do primeiro. Aquele foi um Flamengo de pressão, aquele foi um Flamengo marcando alto, roubando a bola, que não deixou o Fluminense jogar. O Fluminense não conseguiu jogar. Hoje, o jogo começa até com o Vasco conseguindo marcar lá na frente, conseguindo ficar com a bola surpreendentemente, mas aí acho que também tem a ver com uma questão técnica, não conseguindo produzir muito a partir daquela posse, daquela pressão. Aí, 15 minutos, mais ou menos, sai o primeiro gol do Flamengo. Em dois, três minutos, o Flamengo faz dois gols, e aí muito pela qualidade técnica dos seus jogadores. Eu acho que mais pela qualidade técnica do que pelo que o Flamengo vinha fazendo até então. O Vasco desmorona, desmorona, e aí você vê todas as deficiências do time do Vasco deixando o espaço para uma transição rápida do Flamengo. E isso é interessante ver como o Flamengo tem feito muito isso em alguns momentos. Com o Sampaoli mesmo, a gente sempre imagina o Flamengo do Sampaoli como sendo o time que não vai deixar o time adversário ter a bola, que vai marcar alto, que vai pressionar. Mas em vários momentos, já em jogos recentes, a gente viu o Flamengo explorando bem o espaço deixado pelo adversário. E hoje, o Vasco deixou muito esse espaço, em vários momentos, ainda no primeiro tempo. O Flamengo matou o jogo, faz 4x0. E aí, acho que o segundo tempo, dizer que o Vasco voltou bem no segundo tempo... Sinceramente, o próprio Flamengo fez o que tinha que fazer, que é, num calendário maluco como o nosso, com pouco tempo de possibilidade de treinar e poupar. Se você pode poupar durante o jogo, mesmo que num clássico, meter o 4x0 no primeiro tempo, faz o que o Flamengo fez. Tem jogo quinta-feira da Libertadores. Exatamente. Quinta-feira é um jogo importantíssimo com o Racing, então não tem nem o que pensar. O Flamengo tinha mesmo que tirar o pé do acelerador e fez isso muito corretamente no segundo tempo. Eu até imaginava, Paulo Calçad, não que ele fosse repetir o que fez. Estou falando do Sampaoli contra o Bahia, porque contra o Bahia, o Flamengo também basicamente garante a vitória no primeiro tempo e ele faz aquele volume de mudanças para a volta, para o segundo tempo, e acaba dando tudo errado. Tanto que o Flamengo leva algum tipo de pressão e tal, Bahia com homens a menos e tudo, deu susto. Mas eu esperava até que isso pudesse acontecer hoje, porque o jogo estava tão ganho, com 4x0, e aí quando volta para o segundo tempo, ele volta exatamente com o mesmo time, vai mexer lá no começo ainda do segundo tempo, mas em um homem, que ele tira o Matheus França e bota o Vitor Hugo, e depois ele foi aos poucos fazendo as mexidas. Mas assim, concordo com o Jean, o Vasco parece querer jogar o tempo todo francamente com o Flamengo, apanhando de um, de dois, de um para dois quase não deu tempo, mas depois de três, de quatro, e assim, jogando o tempo todo querendo atacar o Flamengo. E o Maurício Barbieri, quando chega ao estádio naquela entrevista pré-jogo, ele diz, eu vou tentar propor o jogo aqui, mas parece que ele não teve a ideia, ou não teve como mudar esse rumo, depois de levar, por exemplo, o 2x0, para ir vivo para o vestiário. O Flamengo vinha do jogo que marcou muito bem o Fluminense, que é muito mais difícil de ser marcado do que o Vasco. Exato, e o tempo todo ele é ali, no franco, no mano a mano com o Flamengo, Calçade. Olá, boa noite. Ele quer fazer um jogo que ele não é capaz de fazer, e aí fica difícil, porque é muito difícil para o Vasco fazer um jogo desse. Ser um jogo mais operário, de recuperar, lutar, recuperar a bola, tudo bem, é até necessário, mas aí ter a bola o tempo todo e deixar as costas dos zagueiros, deixar assim um latifúndio para a velocidade do Flamengo, é um grande perigo. Acho que o Flamengo apresentou um jogo muito bom, acho que o São Paulo ficou contente hoje, porque tem muita coisa daquilo que ele gostaria de encontrar na equipe, e isso o placar mostra. Ter um jogo na quinta-feira significa que tem terça e quarta para descansar, então é sim para tomar alguns cuidados, porque se o Flamengo acelera o segundo tempo, ele poderia ir para uma marca histórica diante do Vasco, e não foi isso que aconteceu. O Flamengo no segundo tempo não acertou o gol, acertou as cinco bolas no primeiro tempo, das cinco fez quatro, acabou o jogo. E aí também mudar logo no intervalo, é um clássico, você melhor esperar ver como que vem pelo outro lado. Mas acho que o Flamengo conseguiu exibir sua diferença técnica dentro de uma equipe que quando toma o primeiro gol, ela desmonta, desaba. Então vira um amontoado, e lá na defesa, você vê que o Flamengo vai ganhar todos os embates individuais, esse é um deles, tudo que é mano a mano é do Flamengo, com qualidade técnica, com velocidade, com força, quer dizer, o Flamengo ganhou em todos os sentidos esses embates. E aí ele foi fazendo o gol, dessa forma, com um grande jogo de Arrascaeta, um grande jogo de Gerson, e um jogo enorme do Pulgar. Enorme. E o Tom Lucas. Porque ele sustenta tudo isso. Um jogador que estava lá esquecido, parecia que não sabia jogar futebol, porque ninguém usava, e de repente, olha o que é a diferença de um treinador para o outro. O Pulgar do Vitor Pereira, era o oitavo reserva, se pudesse ir para outro clube, melhor. Olha, o Pulgar do Sampaoli. É o Cúriga. É um jogador imprescindível. Exatamente. Ele, sem a bola, ele entra entre os zagueiros, ele faz um terceiro, com a bola do Flamengo, ele já sai, já vai para o meio de campo, e ainda fez um gol, porque ele se adianta, ele não fica ali, como o terceiro o tempo todo. Ele, com a bola, ele é um jogador de meio de campo. E isso funcionou muito bem. Então, o Flamengo foi espetacular. O Vasco tentou um jogo que não é do tamanho dele ainda. Porque o Flamengo hoje estava, se fosse um Flamengo em crise, o Vasco poderia até, mas o Flamengo não estava. O Flamengo superou o Fluminense, recentemente. O Flamengo... São oito jogos sem perder. Vem para cima do Vasco. São dois clássicos. Vem de um bom jogo do Vasco, oito sem ganhar. Com resultados importantes. Foi muito bem. Eu acho que o Flamengo, e pode ser, eu acho que tem o desenho do time, é um desenho de futuro. Pode ser com três zagueiros, pode ser o pulgar entrando, mas tem quase que a maioria de jogadores que a gente vai encontrar nos principais jogos. O Vasco está muito solto. Um só centroavante. O Flamengo conseguiu tudo que conseguiu hoje sem o Gabigol. E existe uma ansiedade até natural ou de raiz, da imprensa mesmo, de quem conversa sobre futebol, de quem leva futebol à televisão, ao rádio, enfim. Para que, né? Como é que esses dois estarão juntos no time titular? Como é que o Sampaoli vai escalar os dois juntos no time titular? E ele foi ali muito simples para dizer. São jogadores de características diferentes. Às vezes o jogo pede um, às vezes o jogo pede outro. Hoje, o Gabigol não fez falta. Com tudo que representa para o Flamengo, o Gabigol não fez falta nenhuma. E não que o Pedro tenha sido assim um destaque daqueles. Não esteve na lista dos principais do Flamengo. mas o time deslanchou. É, uma coisa muito curiosa no futebol brasileiro é que você tem ali dois jogadores especiais de características diferentes e parece que é obrigação dar um jeito de eles jogarem juntos. Sendo que o Flamengo tem jogadores que executam outras funções que você obrigaria um deles a executar, um desses dois jogadores, quando ambos estão em campo e que podem fazer isso até um pouco melhor. Por exemplo, a Rascaeta hoje jogando um pouco mais pela direita, quando o Gabigol atua, a tendência é que ele jogue do centro para a direita. Hoje o Pedro, se você pegar o mapa de calor do Pedro, provavelmente hoje ele jogou mais pela esquerda fora da área do que dentro da área. Mesmo sendo um centroavante com muito mais característica que o Gabigol para atuar dentro da área. Porque nos times do Sampaoli a movimentação e a troca de passes são coisas que desmontam defesas adversárias. Então, eventualmente, ele pode sim, porque um técnico se adapta muito bem ao jogo adversário, pedir para um jogador ficar na área. E se ele tiver esse jogo, provavelmente esse jogador é o Pedro. Porque o Pedro faz isso melhor que o Gabigol. Não que o Pedro não possa se movimentar como ele fez hoje. Mas, eu enxergo o Gabigol como um jogador com mais características para jogar no time do Sampaoli. E é essencial que o traçador do Flamengo eu acho que perceba alguma coisa. O Flamengo e o Dorival foi um Flamengo montado emergencial, emergencialmente, que o Dorival conseguiu resolver 500 problemas da equipe jogando com esses dois centroavantes, adaptando a posição de jogadores. A Everton Ribeiro um pouquinho mais recuado, conseguiu resolver ali um monte de delay, mas o Rodinei cresceu, o time ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Libertadores, mas chegou na final da temporada marcando e marcação essencial no futebol pior do que marca esse time do Sampaoli nos últimos dois jogos. Porque o time ficou um dos jogadores só e ainda com bastante característica de construção, como o técnico disse, sem estar pronto, porque os jogadores ainda não entendem tudo o que ele quer e ele já falou do período de treinamentos que haverá na paralisação para a realização dos jogos de seleções, sem entender tudo, o Flamengo já é um time muito perigoso com a bola. Já é um time que não precisa tanto de bola para conseguir achar o gol, porque recuperou confiança, porque as características dos jogadores são respeitadas, porque o Gerson entende o tipo de jogo que ele quer, porque quando perde a bola tem mais cobertura, mais marcação, porque não tem tomado o primeiro gol do jogo, que é uma coisa que dificulta para um time que tem crise de confiança, que perdeu todos os campeonatos, ou seja, essa reconstrução é muito positiva. se vão entender que muitas vezes os dois jogadores com mais características goleadoras, Pedro e Gabigol, não vão atuar juntos, eu não sei. Eu acho bom que entendam. Às vezes eles podem jogar juntos, mas isso não é uma necessidade e não é uma obrigação de qualquer técnico fazer. E o Sampaoli dizendo, e ele diz sempre isso, que existem ainda lacunas para o Flamengo ideal, que ele considera o ideal para ele, para o jeito dele jogar, e não escondeu que vai usar esse período de data FIFA, com a paralisação do futebol nacional, para poder trabalhar, treinar os caras. Para quem conhece, para quem trabalha bem, esse período é do sonho. O Flamengo está três pontos atrás do Palmeiras só. Tem uma briga ali. E o Flamengo tem muita margem de evolução. Quando a gente olha o elenco. Só lembrando que esse período, todo mundo deve dar folga para os jogadores nos primeiros dias desse período. Então, não são dez dias, porque é o seguinte, os jogadores do Flamengo até reclamaram. Depois de 29 dias, eles tiveram dia de folga. Dos 42 dias, não reclamaram. Esse descanso é super importante para você poder... Você não vai... Você precisa estar com a cabeça boa também para poder aproveitar esse período parado e treinar. Você pega o jogador, você tira a folga deles e aí bota treinamento. Quando todo mundo está precisando se recuperar, respirar um pouco, também não é o caminho. Então, é um período que a gente sempre comemora como período de treinamentos, mas no ritmo que vai o futebol brasileiro. Nos últimos três meses, jogando oito, nove partidas por mês, você precisa deixar... Baixar um pouquinho. Pelo menos uns três dias, dependendo do dia que jogar, no final de semana, podem ser até quatro para poder voltar e aí você dá um treinamento com uma intensidade boa, porque os caras voltam descansados. É muito fácil, né? Eu sei que o torcedor bate o olho na escalação aqui, fala, onde põe o Gabigol? Ele vai direto no Matheus França, põe o Gabigol aqui. E ignorando completamente funções, o que é a função, o que cada um faz no campo, características de jogo. é muito fácil só acomodar. E assim, eles vão jogar e vão decidir. Não é assim que funciona. Dependendo do adversário, pode até ser. Tem que ter um arranjo. Muito bem feito. Porque aí você mexe no Thiago, você mexe um pouquinho no Gerson. Se você coloca simplesmente o Gabigol com o Pedro, com a Rascaeta e o Gerson e os laterais passando, porque o São Paulo precisa da beirada forte, qualquer time. O Ayrton Lucas mostrou isso muito claramente hoje. Então é necessário um equilíbrio para o lateral subir. E isso o Pulgar tem feito muito bem. Com o Thiago Maia, o Wesley na direita, hoje tinha o Matheus, então ficou um pouquinho diferente o lado direito. Simplesmente pôr o Gabigol ali, você vai redefinir uma série de funções. Nem sempre é de um único jogador. É de todos os jogadores do time. Você obriga a jogar o Rascaeta um pouco mais para o centro e para a esquerda, você obriga o Gerson só jogar um pouco mais atrás, você obriga o Thiago Maia a voltar, talvez você tire o Pulgar, você mexe em toda a ideia de jogo. Em tudo, inclusive nos três zagueiros, que acho que ele vai usar muito para alguns jogos, é possível ter os três zagueiros e o Pulgar, porque você libera os outros para jogar. Então é preciso ter um pouquinho de calma e entender que talvez o torcedor veja mais um ou outro no banco. É duro administrar isso, mas o resultado fala mais alto. Se o treinador tiver o resultado a favor dele, você pode ver reclamação de qualquer lugar, mas está ganhando. Perder jogos para além com os piores. Isso é o pior. E você pode perder com os dois também. Sim. Eu acho que assim, em relação a todas essas, o Gabigol, o Pedro, o Pulgar vai jogar, não vai jogar, todas as questões acabam sendo, de alguma maneira, tendo uma influência tática muito forte no time, as mudanças que o time acaba sofrendo nas funções dos jogadores, etc. Mas tem um jogador, e é meio chovendo molhado, mas eu digo isso porque eu acho que o Flamengo, de alguma maneira, foi meio relapso com isso, em jogos recentes, inclusive, como aquele jogo contra o Bahia, que é a reserva técnica do time, a reserva técnica, não dá para falar em reserva técnica no time como o do Flamengo, mas que é a diferença do ponto de vista técnico que é você ter ou não o Arrascaeta dentro de campo, é um negócio completamente diferente, é completamente diferente, eu acho que não tem nada, não tem nada, o Gabigol não se aproxima do Arrascaeta do ponto de vista de acréscimo ou de perda do ponto de vista técnico, porque, e aí tem essa questão da função que o Gabigol faz e aquilo que o Arrascaeta significa estando dentro de campo, mesmo quando ele não acerta as bolas. Hoje foi incrível porque eu acho que o Arrascaeta jogou muito bem e algumas das bolas que ele tentou ele não acertou e é normal para um jogador que atua nessa função que tenta passes diferentes, arrisca o tempo todo, que arrisca, não é aquele passe de lado, não é aquele passe... Os dois passes para os dois primeiros gols que é o momento crucial da partida, aquele espaço ali de três, quatro minutos muda tudo do jogo, as duas assistências foram dele, foram dele, uma deixada para o Pulgar que teve o mérito maior do gol do Pulgar foi do Pulgar e depois o cruzamento onde ele bota o Gerson fazer o segundo. O que eu digo é que muitas vezes, Paulo, assim, muitas vezes já aconteceu nessa temporada e é por isso que o Flamengo está tão perto da liderança, no fim está cinco pontos do líder do campeonato, aconteceu já do Flamengo vencer muito mais na qualidade técnica do que no volume de jogo, na questão tática ou no trabalho do treinador, já aconteceu bastante nesse campeonato e muitas das vezes por causa do Arrascaeta. é o cara que muitas vezes faz o Flamengo ou ganhar o jogo ou muda o jogo como foi o caso hoje, porque é isso, a gente tinha dali 10, 12 minutos de um Vasco tentando jogar mas sem conseguir, acho que aí também por falta de qualidade técnica e quando a bola chega com os jogadores do Flamengo e especialmente nos pés do Arrascaeta a história é diferente. Eu estou falando tudo isso porque assim, vem uma semana por aí, o Flamengo tem que levantar as mãos ao céu e agradecer demais ao céu não, ao Bielsa mesmo por não ter convocado o Arrascaeta, não sei exatamente, não vi a justificativa. Eu dei uma entrevista que ele está convocando muitos jogadores que ele não conhece para conhecê-los. É, porque acho que assim, ninguém consegue imaginar... A seleção uruguaia só para quem não está no sentido. Isso, ninguém consegue imaginar hoje a seleção uruguaia sem o Arrascaeta que na hora que a seleção uruguaia traz um técnico para fazer o time jogar não vai ser o Arrascaeta que vai ficar de fora. Então, o Flamengo tem agora a oportunidade de ter o Arrascaeta inclusive parado, seja para descansar, seja para treinar, seja para se aprimorar fisicamente para ter esse cara no ponto de bala ali no máximo de tempo possível na temporada. Porque esse cara faz toda a diferença do mundo. Então, se for para dosar, se for para deixá-lo uma semana parada, se for para descansar dois, três dias e fazer trabalho físico, se for para ter... Não sei, mas assim, esse cara precisa de uma atenção especial. Eu falo, o Flamengo para mim foi relapso naquele jogo contra o Bahia quando ele fica aos 90 minutos, sendo que era o primeiro jogo de titular dele como titular dele depois de tanto tempo afastado e de fato ele tem no final do jogo inclusive tem ali um probleminha muscular e depois acaba inclusive se machucando de novo, nada muito sério, mas ficando de fora por mais uma partida. Então, assim, é muito importante. Esse cara, ele muda completamente a capacidade do Flamengo e a capacidade de resolver jogos mesmo em jogos em que o Flamengo eventualmente esteja abaixo da sua média de atuação. Você tem... A gente falou de Arrascaeta, de Gerson, de Pulgar, você está falando do meio de campo. É o meio de campo e o meio de campo hoje também tem mais gente porque quando fica com laterais projetados, você tem o Ayrton Lucas passando ali o tempo todo, mas é um trio que ainda tem o Thiago Maia, o Thiago pode ainda evoluir um pouquinho em relação aos outros, mas são três jogadores do setor com atuações brilhantes, cada um na sua, porque se você tem uma Arrascaeta na fotografia dos gols, o Gerson também, o que o Gerson está sendo capaz de jogar com o Sampaoli, você pega o Sampaoli, é outro Gerson e o Pulgar, coitado, nem é outro porque ele não tinha aparecido ainda, ele parecia uma contratação equivocada. Vamos lembrar, Paulo Calçade, que um dos pedidos do Vitor Pereira com esse elenco, com esses jogadores, o tempo todo, e jogadores de velocidade, me faltam jogadores de velocidade, olha a velocidade com que joga o Gerson nesse esquema, tem razão, com o Sampaoli, olha a velocidade do Pulgar para fazer essa transição que você citou, para se transformar num terceiro zagueiro na volta, para chegar do outro lado, Ayrton Lucas, o Thiago Maia como está correndo. Veja a distância, você falou do Pulgar entrando, ele entra entre os zagueiros, ele entra como terceiro ou a quarta, ele sabe muito bem preencher para não deixar espaços, o que o Vasco não soube fazer no jogo, tanto que o Gerson entra sozinho, todo mundo olhando para cima. Então o espaço que o Pulgar é capaz de preencher no time, e era um jogador descartado, nunca foi utilizado, não foi visto, aí vem um treinador e muda o jogo dele, muda, é um negócio, é história, isso não quer dizer, não deu certo o Vitor Pereira no Flamengo, isso é fato, isso não quer dizer que ele seja um péssimo treinador, como o São Paulo também não deu, o São Paulo e o Sevilha foi campeão da Liga Europa e o São Paulo deixou o Sevilha na zona do rebaixamento. Então o São Paulo para eles pode não servir, mas hoje está indo bem nesse início no Flamengo. Então são histórias do futebol, são momentos de jogadores e treinadores preferências que nem o treinador não está certo o tempo todo e nem errado também. Agora, ajuda, né, Calçadinho, o fato de ele ter trabalhado já com o Gerson. Totalmente. É claro que isso faz toda a diferença no mundo, na visão que ele tem sobre o jogador, o que ele pode render, o que ele não pode render, embora, também convenhamos, não é que seja uma novidade nenhuma que o Gerson possa fazer isso que ele tem feito com o São Paulo, que é completamente diferente do que o Vitor Pereira fazia, quer dizer, acho que o Vitor Pereira tinha a consciência de que o Gerson já tinha feito isso em outros momentos, no próprio Flamengo, que já tinha jogado até mais com o atacante aberto em outros lugares, ele jogou assim na Europa, então, assim, é um jogador muito versátil o Gerson, é um cara que pode render em vários lugares do campo e não quer dizer também que ele não possa jogar da maneira como o Vitor Pereira queria que ele jogasse, mas isso tem a ver com o contexto todo, ainda mais nessa posição. que não funcionava. Rapaziada, um atropelo do Flamengo, rapaziada, um vareio do Flamengo, sabe, como a gente não vê há muito tempo, eu lembrei daquele jogo, rapaziada, Flamengo e Vasco em Brasília, 2019, lembra, foi 4x1 Flamengo também, só que do Jorge Jesus, cara, que coisa linda esse time do Flamengo, sem aquela historinha de ficar perdendo gol, sabe, vai lá na frente, chegou na frente, chegou na frente, e eles falaram certo, o Gabigol não jogou, o Ribeiro não jogou, o Léo Pereira não jogou, rapaziada, pra vocês verem a força do time do Flamengo e como tá sendo bem utilizada essa força pelo técnico do Flamengo, o Jorge Sampaoli. Vitor Pereira pedia isso, pedia aquilo, e o time não evoluía. Por quê? Porque vai ver, não era técnico pro Flamengo, o Sampaoli é, Pedrão, calma, Pedrão, mas o Sampaoli vai dar certo, rapaziada, Sampaoli vai dar certo, 4x1 no Vasco, é vapo, vão pra cima deles, tem muita coisa a evoluir, é claro, vai ter 10 dias aí, sem jogos, pra ele treinar essa equipe, deve dar uma ou duas folgas ali, mas vai ter 10 dias pra ele evoluir essa equipe, e vambora rapaziada, dá aquela moralzinha, se inscreva no canal, assina o sininho da notificação, amassa o like, tamo juntão, salvação de Brasileira e Igreja.